A ANA Ah sim, é verdade, encontramos-nos no outro dia no Chiado Foi uma conversa de fugida, sabes como é que é Esta menina está sempre cheia de pressa Está bem, mas as coisas não podem ser assim, ouve O João pode aparecer de repente, a melhor desligarmos A ANA O que é que tu queres da ANA? Vá, diz lá Quem és tu? O que é que tu queres de mim? João? 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 João, onde é que estás? João? Ana? Amém.